A paz de Cristo pessoal, hoje nós estamos aqui na cidade de Uruana, vamos fazer uma cobertura aqui com a cesta calvalgada Então viemos aqui a fazer esse vídeo aqui, e Deus ajude que a gente saia bem aqui com os vídeos Aqui é a entrada de Uruana, a entrada do sul E a entrada do sul, hoje nós estamos aqui na cidade de Uruana, vamos fazer uma cobertura aqui com a cesta calvalgada E a entrada do sul, hoje nós estamos aqui na cidade de Uruana, vamos fazer uma cobertura aqui com a cesta calvalgada Gra�! Rapaz, só faltou agarrar Eclare! Mãe! É especial eu, Barcelona! Vem?! Vá ninho, Peluso! Pra agradecer também a grande equipe, o deputado Wagner Neto que está lá de Itapuranga, Goiás, se deslocou Alô Igor Vieira, motorista, segura um pouquinho para o segundo locutor subir Segura aí motor Alô Igor Vieira, como é que você faz? Eita, fraca Eita, fraca Aê, fraca, que bula Senhores cavaleiros, a pedido da organização, atrás das bandeiras, tá bom? E lá a moçada está esperando mais um delicioso almoço Alô meu amigo Igor Vieira, como é que você está moçada, seu alô Segura aí galera aí, alô escadinha barra Precisou de jogos de esportivo, escadinha barra Alô Igor Vieira, como é que você está moçada, seu alô Alô Igor Vieira, como é que você está moçada Alô Igor Vieira, como é que você está moçada Alô Igor Vieira, como é que você está moçada Alô Igor Vieira, como é que você está moçada Alô Igor Vieira, como é que você está moçada Alô Igor Vieira, como é que você está moçada Alô Igor Vieira, como é que você está moçada Alô Igor Vieira, como é que você está moçada Alô Igor Vieira, como é que você está moçada Alô Igor Vieira, como é que você está moçada Alô Igor Vieira, como é que você está moçada Alô Igor Vieira, como é que você está moçada Alô Igor Vieira, como é que você está moçada Alô Igor Vieira, como é que você está moçada Alô Igor Vieira, como é que você está moçada Música 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 Tá minando, Andrés. Tem uma turma ali que não vai querer ir mais não. Tem uma turma ali que tem uma turma ali. Depois de trocar em um barriga, e vai tomar as um barriga. Se você quiser vir, O que é isso? 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 O que é isso?